Pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais um simulado do DETRAN com 30 questões comentadas da prova teórica, com dicas e pegadinhas. Questão de número 1, participar de rachas. Letra A, não é considerado crime de trânsito. Letra B, pela contramão é crime de trânsito. Letra C, é considerado crime de trânsito. E letra D, é crime de se cruzar com o sinal vermelho. Vejam a questão, vejam as alternativas e vamos ao gabarito. Gabarito é letra C, marque a letra C, é considerado crime de trânsito. Participar de rachas é considerado crime de trânsito. Vamos a uma dica, a pena é de 3 a 6 anos de reclusão no caso de lesão corporal e de 5 a 10 anos no caso de morte. Questão 2, a regra dos dois segundos deve ser adotada pelo condutor do veículo. Letra A, na observação alternada entre os retrovisores e os veículos à frente. Letra B, para manter uma distância segura do veículo da frente. Letra C, para manter uma distância segura do veículo do lado. Letra D, todas as respostas estão corretas. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra B. Então, vamos marcar a letra B. Para manter uma distância segura do veículo da frente. Vamos à dica. Contar dois segundos mentalmente do seu veículo ao veículo da frente. Vamos à próxima questão. Questão 3. A frase ultrapasse sempre pela esquerda é uma mensagem das placas. Letra A, educativas. Letra B, informativas. Letra C, sinalização. Letra D, advertência. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito, letra A, educativas. Então, é uma mensagem das placas educativas. Ultrapasse sempre pela esquerda. Cuidado, pessoal. A pegadinha, que é a letra D, advertência. Não é uma placa de advertência aqui, pessoal. Muita gente pode marcar advertência, mas não é. Ultrapasse sempre pela esquerda é uma mensagem das placas educativas. Vamos à próxima questão. Questão 4. Qual é a placa proibido virar à esquerda? Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Esta é a placa proibido virar à esquerda. Veja que tem uma proibição e a placa indica à esquerda. Então, é proibido virar à esquerda. Questão 5. Qual é a placa proibido virar à direita? Veja as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Marca a letra A. Proibido virar à direita. Veja que agora a proibição é para virar à direita. Veja aqui que a placa indica virar à direita. Questão 6. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança é infração. Letra A. Leve. Letra B. Gravíssima. Letra C. Grave com multa e com retenção do veículo até a colocação do cinto pelo infrator. Letra D. Média e multa agravada cinco vezes. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra C. Então vamos marcar a letra C. Grave com multa e com retenção do veículo até a colocação do cinto pelo infrator. Vamos à dica. Infração de natureza grave prevista no artigo 167 do CTB. O condutor pode ser punido com multa e perda do cinto de cinco pontos. E perda de cinco pontos na CNH. Questão 7. Questão 7. Três meios de ação que, na prevenção de acidente, devem atuar sobre o homem, a via e o veículo, respectivamente, são. Letra A. Sinalização de placas, educação e engenharia. Letra B. Educação, engenharia e policiamento. Letra C. Excesso de velocidade, fadiga e sono. Letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra B. Então, vamos marcar a letra B. Educação, engenharia e policiamento. E vamos à dica. Quando na questão aparece a palavra respectivamente, marcar a alternativa que segue a ordem das palavras citadas. No caso, um, o homem. Veja que aqui começa com, a questão começa com o homem. É a primeira palavra. Então, pessoal, educação é para o homem. Temos que ir logo na primeira palavra que se refere, no caso aqui, ao homem. A via. Aqui, pessoal, é a segunda palavra. Então, é engenharia. Engenharia que faz as vias, as estradas, as rodovias. E, por último, o veículo. Que é o policiamento. Policiamento dos veículos, pessoal. Então, homem, via e veículo. Vamos à próxima questão. Questão 8. As marcas de faixa de trânsito que indicam proibição de ultrapassagem são... Letra A, seccionadas. Letra B, vermelha. Letra C, contínuas. Letra D, brancas. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marquem uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra C. Então, vamos marcar a letra C, contínuas. Então, as marcas de faixa de trânsito que indicam proibição, veja aqui, de ultrapassagem são... Contínuas. A dica, faixa contínua, indica que é proibida a ultrapassagem. Faixas seccionadas, indica que é permitido a ultrapassagem. As seccionadas, pessoal, podem ultrapassar. Já nas faixas contínuas, é proibida a ultrapassagem. Veja aqui. Vamos à próxima questão. Questão 9. Numa rodovia onde a velocidade máxima for 80 km por hora, a mínima deverá ser letra A, em função da velocidade dos outros veículos. Letra B, 20 km por hora. Letra C, 30 km por hora. E letra D, 40 km por hora. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marquem uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito é a letra D. Então, vamos marcar a letra D, 40 km por hora. Então, pessoal, numa rodovia onde a velocidade for 80 km, a mínima deverá ser 40. A dica, a velocidade mínima é a metade da máxima. A metade de 80, aqui no caso, é 80 km, é 40. Então, letra D, 40 km por hora. Vamos à próxima questão. Questão 10. A habilitação exigida para um condutor dirigir veículos motorizados utilizados em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda 3.500 kg. Corresponde a letra A, categoria C, letra B, categoria A, letra C, categoria B e letra D, categoria E. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marquem uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito, gabarito, é a letra A, categoria C. No artigo 143 do CTB, diz, do inciso terceiro, categoria C, o condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a 3.500 kg. Então, pessoal, cujo peso bruto total exceda a 3.500 kg. Corresponde a categoria C. Vamos à próxima questão. Questão 11. Afim de evitar colisão na traseira com o veículo da frente, o condutor deve sempre procurar. Letra A, andar próximo da traseira dos veículos. Letra B, manter distância compatível e segura. Letra C, dirigir distraído. E letra D, conhecer a legislação de trânsito. Vejam a questão. Então, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito, letra B. Então, vamos marcar a letra B. Manter distância compatível e segura. A dica, a regra dos dois segundos, evita colisão na traseira com o veículo da frente. Então, vamos à próxima questão. Questão 12. São condições adversas de luz capazes de provocar acidentes. Letra A, o afuscamento. Letra B, ausência total de luz. Letra C, receber luz forte em sentido contrário. Letra D, todas as alternativas estão corretas. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito, letra D. Vamos marcar letra D. E vamos à dica. Confuscamento, excesso de luz. Penumbra, falta de luz. Noite, falta de luz. Neblina, ou serração. Vento e fumaça. Isso são condições adversas capazes de provocar acidentes. Aqui, pessoal, mais uma dica. Sempre na dúvida. Quando aparecer essa alternativa toda, todas as alternativas estão corretas. Se estiver na dúvida, marque ela. Vejam antes, mas se na dúvida, aí vocês vão em todas as alternativas estão corretas. Vamos à próxima questão. Questão 13. Informa ao condutor do veículo que, no trecho objeto de regulamentação, é proibida a mudança de faixa ou pista da direita para a esquerda. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra B. Veja que agora é proibida a mudança de faixa ou pista da direita para a esquerda. Questão 14. Veja apenas quando a sinalização permitir ultrapassar, e somente pelo espaço necessário para esse fim, o condutor de veículo automotor poderá. Letra A. Circular pela contramão. Letra B. Circular em marcha ré. Letra C. Circular pelo acostamento da esquerda. E letra D. Circular pelo acostamento quando existir. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra A. Vamos marcar a letra A. Apenas quando a sinalização permitir ultrapassar, e somente pelo espaço necessário para esse fim, o condutor de veículo automotor poderá circular pela contramão. Vamos à dica. Ao trafegar por uma pista com duplo sentido de circulação, é possível trafegar na contramão, apenas pelo tempo necessário para a ultrapassagem, e apenas quando as faixas de sinalização da pista indicarem. Vamos à próxima questão. Questão 15. Gabarito letra C. Vamos marcar a letra C. O Conselho Nacional de Trânsito, que é o CONTRAN. A dica. O CONTRAN é o órgão máximo normativo e consultivo do Sistema Nacional de Trânsito. Ele elabora diretrizes da Política Nacional de Trânsito e coordena todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Então, vamos à próxima questão. Questão 16. Letra D. Via de trânsito rápido é aquela letra A. Letra B. Letra B. Letra B. Letra B. Letra B. Letra B. Trânsito livre. Letra B. Letra B. Letra B. Letra B. Lembre-se que está falando de via de trânsito rápido. Questão 17. A manutenção periódica e preventiva do veículo deve incluir o sistema de iluminação, assim todo condutor deve saber que faróis queimados ou desalinhados. Letra A. Aumenta a visibilidade. Letra B. Letra B. Dificulta aos demais condutores o reconhecimento de suas intenções de manobra. Letra C. Reduz a velocidade a visibilidade panorâmica. Letra D. Panorâmica. Repetindo. Letra C. Reduzem a visibilidade panorâmica. Letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito. Letra C. Vamos marcar a letra C. Reduzem a visibilidade panorâmica. Vamos à dica. Faróis queimados em mau estado de conservação ou desalinhado reduzem a visibilidade panorâmica e impedem que o motorista consiga ver tudo o que deveria na estrada. Vamos à próxima questão. Questão 18. Ao colocar pessoas na sinalização de acidentes de trânsito. Letra C. Estar vestida com roupas coloridas. Preferencialmente. Letra B. Não é preciso colocar pessoas na sinalização de acidentes. Letra C. A sinalização de pessoas serve somente para veículos de grande porte. Letra D. Ficar na lateral da pista e de costa para o fluxo dos veículos. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra A. Então vamos marcar a letra A. Ao colocar pessoas na sinalização de acidentes de trânsito elas devem estar vestidas com roupas coloridas preferencialmente. A dica aqui pessoal. Se colocar pessoas na sinalização suas roupas devem ser coloridas e contrastar com o terreno. As pessoas devem ficar na lateral da pista sempre de frente para o fluxo dos veículos. Vamos a próxima questão. Questão 19. A placa a seguir. Aqui temos a placa. Letra A. Zoológico. Letra B. Letra B. Reserva ambiental. Letra C. Área de preservação. Letra D. Animais selvagens. Vejam a questão. Vejam a placa. Vejam as alternativas. Marquem uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra D. Então vamos marcar a letra D. Animais selvagens. Vejam aqui pessoal. A placa. Esta placa é uma placa de advertência. Ela aqui está indicando animais selvagens. A dica aqui. A placa é A36. Tem como função advertir o condutor sobre o que ele encontrará à frente. E nesse a atenção é para animais selvagens. Questão 20. A placa a seguir. Aqui temos a placa. Letra A. Proibido trans de caminhões. Letra B. Tráfico de veículos pesados. Letra C. Circulação exclusiva de caminhões. Letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. Vejam a placa. Vejam as alternativas. Marquem uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra C. Vamos marcar a letra C. A placa a seguir indica circulação exclusiva de caminhões. E a dica é a placa R39. Significa circulação exclusiva de caminhões. Vejam pessoal que a placa está mostrando aqui um caminhão. E ela é uma placa exclusiva de caminhões. Aqui nessa situação pessoal. Pode. O caminhão pode seguir que ela é só para caminhões. É exclusiva. Exclusiva de caminhões. Vamos à próxima questão. Questão 21. É uma medida administrativa que poderá ser adotada pelo agente de trânsito em alguns tipos de infração. Letra A. Recolhimento do certificado de licenciamento anual. Letra B. Advertência verbal. Letra C. Advertência por escrito. Letra D. Não tem nenhuma das respostas. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. O gabarito é letra A. Então vamos marcar a letra A. Recolhimento do certificado de licenciamento anual. Veja que o pessoal está falando de uma medida administrativa. Aqui temos uma dica. É a dica dos três R. Que fala retenção. Começa com R. Remoção. Começa com R. E recolhimento da CNH. E também aqui do certificado de licenciamento anual. Também começa com R. Todas elas são medidas administrativas. Lembre-se aí. Quando aparecer medidas administrativas. Lembre-se dessas três palavras. Todas elas começam com R. Repetindo. Retenção. Remoção. Recolhimento. A única pessoal. Que não fala. E também é uma medida administrativa. É a regra que é uma exceção. É transbordo de carga. Também não é medida administrativa. Começa com T. Mas isso aqui é uma exceção. Transbordo de carga. Vamos à próxima questão. Questão 22. Os fatores que podem causar acidentes. Letra. Fadiga. Trânsito e veículo. Letra. B. Má conservação das vias. E má conservação do veículo. Letra. C. Condições adversas como chuva, neblina, granizo, etc. Letra. D. Todas as alternativas estão corretas. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra D. Então vamos marcar a letra D. Todas as alternativas estão corretas. Está falando sobre os fatores que podem causar acidentes. Então letra A está correta. Fadiga. Trânsito e veículo. Letra B. Má conservação das vias. E má conservação do veículo. Letra C. Também condições adversas como chuva, neblina, granizo, etc. Então a dica aqui. Geralmente. A alternativa que todas as alternativas estão corretas. Sempre pessoal. Geralmente. É a correta. Na dúvida marque ela. Vamos a próxima questão. Questão 23. O condutor que usar indevidamente no veículo aparelho de alarme ou que produz ações ruídas que perturbe o sossego público, em desacordo com normas fixadas pelo CONTRAN, comete infração. Letra A. Gravíssima. Penalidade e multa. Letra B. Penalidade e multa. Letra C. Penalidade média. Letra C média. Penalidade e multa. Apreensão e remoção do veículo. Letra D. Grave e penalidade e multa. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra C. Então vamos marcar a letra C. Média penalidade e multa. Apreensão e remoção do veículo. Dica no artigo 229 do CTB. Diz. Usar indevidamente no veículo aparelho de alarme ou que produz ações ruídas que perturbe o sossego público, em desacordo com as normas do CONTRAN, é uma infração média. Média penalidade e multa e apreensão do veículo. Também uma medida administrativa. A remoção do veículo. Veja de novo, pessoal. A letra R aqui. Remoção. Então, vamos marcar a letra C. Média penalidade e multa. Apreensão e remoção do veículo. Vamos à próxima questão. Questão 24. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito é letra B. Marque a letra B. Multa e retenção do veículo. Pessoal, cuidado na pegadinha. A letra C que diz multa e apreensão do veículo. Aqui na letra C é uma pegadinha. Mas lembre-se que é multa e retenção. E também a letra R aqui, pessoal, de retenção, que é uma medida administrativa. Então, esta é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 25. Diante da placa, temos a placa, é a placa A41. Você entende que existe um cruzamento. Letra B. Com linha de bonde. Letra B. Em X. Letra C. Com barreira. Letra D. Com linha férrea. Vejam a questão. Questão 26. Diante da placa, R29. Aqui temos a placa. Você entende que é. Letra A. Proibido o tráfico de pedestres na via ou área sinalizada. Letra B. Proibido realizar a operação de ultrapassagem no trecho regulamentado. Letra B. Proibido mudar de faixa de enrolamento. Letra D. Proibido a entrada ou a passagem de veículos de carga na área ou via sinalizada. Vejam a questão. Vejam a placa. A alternativa correta é a letra A. A. Marca letra A. Proibido o trânsito de pedestres na via ou área sinalizada. Questão 27. Em caso de aproximação de veículos destinado a socorro, polícia, fiscalização e operação de trânsito com os dispositivos sonoros e iluminação devidamente acionados. A regra é regra que o condutor deve. Letra A. Parar o veículo e esperar ser ultrapassado. Letra B. Diminui a velocidade. A. Centralizar o veículo mais à esquerda da via. Letra C. Aumentar a velocidade, pois os veículos só têm prioridade quando são precedidos por batedores da polícia. Letra D. Deixar a faixa da esquerda livre. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marquem uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra D. Então, vamos marcar a letra D. Deixar a faixa da esquerda livre. A dica. No CTB, no artigo 29. Qualquer condutor, ao afistar um veículo de socorro ou precedido de batedor com dispositivos acionados indicando a proximidade do veículo, deve deixar livre a passagem pela faixa da esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 28. Para evitar a colisão com o veículo da frente, o motorista deve. Letra A. Aumentar a velocidade e efetuar a ultrapassagem o mais rápido possível. Letra B. Parar o veículo. Letra C. Manter a distância de segurança. Letra D. Dar sinal de luz para o veículo que vai à frente. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marquem uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra C. Vamos marcar a letra C. Manter distância de segurança para evitar a colisão com o veículo da frente. A dica. A regra dos dois segundos. Lembre pessoal desta regra. É uma distância adequada para manter em relação ao veículo da frente. Traz mais segurança para o trânsito e evita acidentes. Esta regra pessoal é uma regra de dois segundos. Ela. Você vai contar mentalmente dois segundos do seu veículo ao veículo que está à sua frente. chama-se regra dos dois segundos. Vamos à próxima questão. Questão 28. Transitar pela contramão e direção em vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação é uma infração. Letra A gravíssima. Letra B leve. Letra C grave. Letra D média. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A gravíssima. Então pessoal. Aqui uma dica. Sempre que aparecer questões de infração. Se a questão fala. E dá para entender que pode haver um acidente de trânsito. Pode marcar a gravíssima. Sem medo de errar. Aqui ele está andando pela contramão de direção. Se o condutor está em contramão. Em vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação. Ele está cometendo uma infração. E está. Aí é um risco de acontecer um acidente de trânsito. Então. Acontecer um risco de acidente de trânsito. É a gravíssima. Sempre é a gravíssima. Vamos à próxima questão. Questão 29. O CTB estabelece regras e normas bálidas em todo o território nacional para. Letra A. Ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, rodovias, estradas, praias abertas à circulação e vias internas de condomínios. Letra B. Ruas, avenidas, rodovias e estradas. Letra C. Ruas, avenidas, logradouros e estradas. Letra D. Ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, rodovias e estradas. Paraias abertas à circulação e vias internas de condomínios. Aqui, pessoal, uma dica. Sempre que as alternativas estão se repetindo. Veja aqui que está se repetindo ruas. Ruas aqui na B, na C, na D. Sempre que está acontecendo isso, marque a alternativa na dúvida, pessoal. Marque a mais completa. E a mais completa aqui é a letra A. Vamos à próxima questão. Questão 30. A imobilização de um veículo numa via para uma operação de carga e descarga de mercadorias é considerada pelo CTB como letra A, estacionamento, se houver cartão de estacionamento rotativo. Letra B, parada. Letra C, estacionamento. Letra D, infração em qualquer hipótese. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho